Música Passei ciclistas que irão até o Açude em Macaúbas Chegando lá vão participar de uma tradicional feijoada ao meio dia Essa galera toda é de Macaúbas e região Saindo agora de Macaúbas para o Açude Irão retornar a tardezinha Música Música Vamos devagarzinho, vamos devagar com todo o ligado do mundo aí gente Vamos sempre para a esquerda Estica a, 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 estica, estica Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL